Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Braschais E hoje galera, pra analisar aí como foi a revanche entre a equipe do VTZ1, né? A Felion, contra a equipe da INTZ, né? A revanche da final do Mundial de Braschais, tá bom? A gente vai falar sobre isso, agora foi a CBBS, que é a Copa Brasileira de Braschais Eu vou deixar o link de onde eu peguei esse vídeo pra analisar, pra gente poder reagir aqui na descrição, tá bom? Então já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal caso esteja novo por aqui e bora pro vídeo Bom galera, bora lá, só apresentando aqui as equipes, tá? A Felion Esportes tem o Caio Zera, Caio Dog, Wesley e VTZin A equipe da INTZ tem o Firecrow, Marcel, Tufa e o Edinho, tá bom galera? Essa equipe da INTZ, né? Preservou apenas o Marcel, né? Que foi pra, no caso, as finais do Mundial do ano passado, beleza? Ainda tinha o... Tinha aqui, o Conte que era a reserva, né? Tinha o Matias e o outro eu esqueci Bora lá pra primeira partida A equipe da Felion veio com o Sprout de Mid, né? Veio também com o Corvo de lateral e o Barley também como lateral, ok? E a equipe da INTZ veio com a equipe um pouco mais robusta, né? Uma composição, na verdade, mais robusta, tá? Ali com o 8-bit, né? Fazendo um pouco de diferença, né? Considerável com relação ao Barley, ok galera? E aí a gente vê também que a equipe da INTZ, ela veio com a Piper como mid, né? O 8-bit como lateral foi a U até diferente, né? Se a gente for considerar, ok? Com relação a uma das laterais, está igual, né? É Corvo contra Corvo A gente viu uma Piper ali que é o Firecrona e ele já foi quebrando tudo Interessante que a equipe da Felion começou aí, ó Pegando... O Sprout pegou 8 gemas, né? E depois ficou um pouco ali encurralado, teve que recuar A equipe da INTZ conseguiu colocar uma pressão Falta apenas uma gema pra equipe da Felion pegar Eles estão vacilando, hein? Tá com pouca saúde Dois Brawls estão com pouca saúde Falta uma geminha E a equipe da INTZ tenta fazer pressão Caramba Agora o Firecrona conseguiu quebrar ali Tirar toda a proteção dos lançadores Esse é o perigo de jogar com a composição com lançadores, né? É você ter o mapa aberto Quando isso acontece, fica muito complicado Pra você conseguir fazer alguma coisa VTzinho ficou um pouco encurralado ali Conseguiu montar a parede O Firecrona ali Abriu o mapa, logicamente, né? Porque toda a sua composição é beneficiada com o mapa aberto, né? E a gente viu uma partida que, digamos Tava ganha, entre aspas Agora a equipe da INTZ conseguiu a virada Realmente foi jogada de mestre, galera Eu sei que muitos de vocês não acompanham tanto o competitivo Mas eu digo pra vocês Acompanham o competitivo Eu aprendi muito mesmo assistindo o pessoal Os profissionais aí, a galera que é de um nível muito alto Tá? Aí no brushage, tá? Eu creio que isso nos ajuda a entender um pouco mais Eu comecei a entender qual brawl eu usar em qual mapa Tá? Assistindo muito competitivo Vendo a estratégia Vendo como é que os caras reagem Vendo que não há pressa pra pegar as gemas Tá? Aí mais uma vez A CBBS, tá? É o canal do Bruno Clash, tá? Preciso falar isso O Bruno Clash E o Rebola também faz parte Comentando Ok? Essa é a segunda edição A primeira foi aqui no YouTube A segunda foi numa plataforma, né? Que eu não vou falar o nome Mas a gente conhece como Roxinha, tá? E é muito da hora, cara Essa é a iniciativa deles Então de parabéns, tá? Eu gosto bastante E eu tô acompanhando bem a transmissão Tanto é que eu tô trazendo aqui pra vocês Porque eu acho um conteúdo bem interessante Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as composições Tá? Tem aí na equipe da Afelion Houve uma leve alteração, né? Leve alteração entre aspas Eles trocaram o explode pelo Lu Pra fazer o mid É até uma alteração interessante, né? É diferente Colocar o Lu como mid Nessa composição A equipe da INTZ Né? Provavelmente É muito difícil, na verdade No competitivo Eles repetirem exatamente a mesma composição Acontece e acontece sim Né? Quando eles acham aquela composição a melhor realmente, tá? Mas, por exemplo Aí também a INTZ mudou Mais uma vez aí A equipe da Afelion Começa dominando, digamos assim Né? O centro e tal Mas, realmente O Lu acaba sendo Um Brawler bem chato ali De controle do meio, né? Por conta da pocinha dele, tá? Caramba! Quase, hein? Quase O Caio Dog meio que salvou Ele vai morrer, eu acredito Não consigo ficar vivo, galera Por pouco, tá? Eu já percebi que o VTZ gosta muito De jogar com o Lu, galera Que, na verdade, é um dos Brawlers Que eu menos curto jogar Tá? Mas eu já percebi que ele Gosta de jogar E, lógico Joga muito bem com o Lu Ok, galera? E agora a equipe da Afelion Devo a vitória Quem será que vai levar no final, galera? Bora lá! 1x1 agora no primeiro modo Lembrando que As partidas são disputadas Em melhor de 3 Né? A CBBS tá numa fase ainda De grupos, ok? E cada grupo tem 4 equipes Né? E no caso são 3 jogos E daí vai vencer Vai passar os 2 primeiros De cada equipe, beleza? Bora lá, galera Agora As composições Na verdade A composição Foi mantida Pelo lado Da Afelion Ok? E a equipe da NTC Já alterou Ali, né? Na verdade Tá com o Barley Né? O que Eu preciso ressaltar Ela tá com o Barley Ali como lateral Pra disputar Com o Kyle Dogg Eles perceberam Que, na verdade O 8-bit Naquela primeira composição Não conseguia levar A vantagem Sobre o Barley Né? Realmente É muito complicado Ok? E a gente pode perceber Que, na verdade No começo das partidas A equipe da Afelion Tá conseguindo Dominar bem Né? Principalmente Aí o centro Do mapa Beleza? Agora O Tufa Conseguiu Pegar o espaço Ali, galera Na sua lateral Venceu O Kyle Dogg Né? E engraçado Que os laterais São confrontos De Brawlers Iguais, né? Só ali no meio Que tá A Max Contra O Lu Ok, galera? O VTzinho Vai ter que ver A hora correta Pra poder fazer Soltar sua ult Ele soltou agora Firecrow Conseguiu fugir Né? Lembrando aí É, aí Entendi, galera É uma Se não É, ué Não é Digamos a melhor equipe Mas é uma equipe Muito, muito forte Mesmo, tá? Firecrow Joga muito bem Né? Eu creio que Não precisa nem Tá falando disso Quem acompanha O competitivo Sabe que o Firecrow É um jogador De grandíssima Qualidade, tá? E, rapaz O VTzinho Agora Ficou um pouco Complicado O Edinho Conseguiu avançar Né? E agora já era Firecrow Catou 17 gemas, cara Pra virar Nessa circunstância aí Fica bem difícil O Tufa Conseguiu segurar bem Cai o Dog E também o VTzinho, né? Porque ficou difícil Pra eles poderem avançar Dois segundos Um E acabou, galera Primeiro modo Foi levado pela equipe Da INTZ Com Firecrow O Tufa Acabou sendo crack, tá? Realmente ele se apresentou Muito bem Nessa partida Segundo modo Era o Futebral No mapa Super Estádio, tá? O primeiro Eu esqueci de falar o nome Né? O vagão extravagante Mas creio que Todo mundo já conhece Composições Da equipe da Felion Wesley veio como lateral Né? Com o Sandy Né? O VTzinho veio como Outro lateral também Com a Ems Né? E no meio A gente tem Deixa eu ver A Max Não é verdade Já na equipe da INTZ Temos Sandy Bea E Barley Novamente o Barley Está muito forte, galera E a equipe da INTZ Vai fazer o seu primeiro gol Com o Tufa Beleza? Então está 1x0 de modo E 1x0 Nessa partida Até o momento Tá bom? Eles decidiram agora Trocar Eu acredito que No 1x1 Sandy tem vantagem Sobre a Ems Tá? Pela velocidade Do seu ataque Né? Para poder combater Ali o Barley Cara de Ems Fica osso Viu? Complicadíssimo Enquanto tem parede Ok? Muito complicado Galera Na verdade Eu acho que O melhor bravo Para poder combater Tentar combater O Barley Aí Seria a Max Por sua velocidade Mas não tem como Colocar realmente A Ems Para bater ali De frente Com a Bea Também Tá? Muito difícil E agora o VT Acabou ficando Um pouco encurralado O Barley vai chegar Ali junto Para fazer pressão Conseguiu matar O VT Beleza? E uma coisa Muito importante De falar É que no competitivo Eles prezam Muito pela vitória Não por vencer Com os dois gols Tá? Seu seu primeiro gol Controla o campo E é por isso Que eu digo Para vocês Que é muito importante Assistir o competitivo Porque a gente Aprende demais Aprende pra caramba Essa questão aí De você Conseguir ter controle O Tufa poderia ter Até lançado Um pouquinho A sua última Um pouquinho atrás Pra no caso Dar o dano Mas impedir Que eles avançassem Mas se bem Que eles estão Muito presos ali Seu campo defensivo Realmente não tem Como avançar Porque essa comp Da INTZ Tá realmente Muito de controle A invisibilidade Que o Sandy dá Tanto pra ele Como pra B É uma ótima Ferramenta Tá? E agora 3 contra 1 Fica outro Né galera Firecrow Consegue fazer o gol Dando a vitória No segundo modo Para a equipe Da INTZ Que agora está Por uma vitória Em uma partida Pra poder levar Né? Vencer Esse confronto E realmente Se vingar Digamos assim Beleza? Vamos lá Pra próxima partida Dessa vez A equipe da A Felion Né? No caso Eu preciso falar Que a transmissão Tem um pequeno erro Que as vezes Realmente É só dois defeitos Que eu vejo Na transmissão deles Que é as vezes Demorar demais Pra entrar na partida E outro É a movimentação Aí da tela Mas só isso Mas galera Eu aconselho demais Para vocês assistirem A transmissão deles Tá? O link Desse vídeo Vai estar aqui Na descrição E também Você vai poder ver O canal deles Aí nessa outra Plataforma Show de bola Beleza? Vale muito a pena Estar assistindo Ok? Houve uma atrasa Ali a gente já viu Amex morrendo Beleza? Mas a equipe da Felion Veio com Amex O Eugênio Né? E o Sand E a equipe da Na verdade Da Felion Né? E daí a gente veio Com o Barley Com O Sand Também E a Mex Beleza? Então a alteração Aí só Com relação A Eugênio E Barley Né? A gente viu Que a equipe da Na verdade Teve a oportunidade De avançar Para tentar Fazer o gol Né? Por um detalhe Zinho Né? O Fire Crow Decidiu Não avançar Para fazer o gol Mas sim Recuar um pouco Né? Tá 0x0 Realmente Tem que ter paciência Não adianta Ter muita pressa Não sei Se ia sair O gol Não Mas No competitivo Vale mais a pena Você dominar O campo Ali do que Você tentar Né? Atacar E quem sabe Morrer E perder Todo aquele controle Todo aquele domínio Que você tinha No jogo Pode ver Que a equipe da NTZ Tá conseguindo No futebol Dominar bem Né? Nesse momento Aí só tava O Tufa O que eu falei Às vezes Ele demora A movimentar Beleza? O Tufa Jogou muito bem Conseguiu retardar Completamente O ataque Da Afelion Beleza? Preciso falar Que ele jogou Muito bem Aí Nesse momento Né? O Tufa Na minha opinião Eu já falei Um pouco Sobre ele Na última final Tá? Eu acredito Que na equipe Da NTZ O Firecrow Seja o primeiro Jogador Digamos assim O Marcel O segundo Né? Tem o Edinho Também E o Tufa Na final Do Mundial Na minha opinião Ele não Tinha jogado Tão bem Mas agora Nesse confronto Ele foi Muito bem Tanto no Pique Gema Como também Agora aí No futebol Pelo menos Até esse momento Beleza? Aí Essa partida Tá muito acirrada Galera E é preciso Falar que Tipo A equipe Da NTZ Leva uma certa Vantagem Com o mapa Fechado Né? A diferença Entre Eugênio E Barley É claro Que É A vantagem Pra o Barley É no mapa Fechado Beleza Ele leva A vantagem Nisso Mas o mapa Aberto Caramba A equipe Da NTZ Vai sofrer Porque O Eugênio Tem muito Essa questão De conseguir Dar o dano Mesmo de longe Assim Se espalhando Né? Isso Na verdade Essa função Não é nem Tanto Pela Quio Mas Pra impedir Que o adversário Se cure E quando Você dá Um pouquinho De dano Nele Você impede Que ele vá Se curando Beleza Então Isso Vai atrapalhando Demais Principalmente No competitivo Que os caras Tenham paciência Pra poder Fazer a coisa Na hora Correta Pode ver Que os caras Não vão conseguir Se curar Então Vai mantendo Uma pressão Pressão de leve Pressão de leve Como uma água Batendo em alguma Superfície Uma hora Vai afundar Ela vai Começando a Causar o caos Pode ver Que a equipe Da NTZ Vai tendo Que recuar Pra não morrer Beleza E agora Na hora certa Caio Dog Fez o puxão E jogando Muito bem Né Jogaram realmente Souberam fazer A pressão No mapa aberto Como eu falei Né Mapa aberto O mapa abriu A equipe da NTZ Ia sofrer Por conta Do seu lançador E do Eugênio Que foi um ótimo Counter Aí Pra ele Beleza Vamos lá Houve um retardo Novamente Pra poder transmitir Galera Teve um vacilo Da equipe da Felião Foram dois Lá do outro lado E deixaram o VTZ Sozinho Cara Isso não pode acontecer Daí Mas ainda consigo fazer o gol Por isso que eu falei Que ele conseguiu jogar bem Tá vendo E as composições Foram repetidas Na verdade Foi trocado A Bia No lugar da Max Beleza Já que o alcance Dela é maior Né E isso poderia ajudar Quando o mapa Abrisse Pra ela tentar Fazer recuar Os adversários A equipe da NTZ Fez o gol Logo com dois minutos Foi bem rápido Ali Porque no caso Eles atrasaram Um pouquinho Uns 30 segundos Pra poder Entrar na partida É só Esse vacilo Que eu falo Pra vocês Que eles Cometem vez ou outra Tá Mas é muito bom Assistir galera Eu aconselho demais Vocês assistirem Tanto o Mundial Como também Essa Copa Né Tô Bem grato Porque tem mais um campeonato Aí pra gente poder assistir Cara O Caio Dog Foi buscar Mano O Sandy Né Que foi o O Marcel Lá embaixo Cara Conseguiu fazer o puxão Bora lá Como eu falei pra vocês Né A equipe fez o gol Ela vai tentar Controlar O campo Ter realmente O controle Pode ver Em um minuto Mais ou menos Eles colocaram A bola Ali atrás Vamos ver se a equipe Da Aferlion Vai conseguir Pegar aquela bola Beleza Lembrando que a equipe Da INTZ Tá Há uma partida De vencer Ok O confronto Tá Porque nesse momento Tá Uma 1 de confronto E tá 1x0 Pra gente ver Se elas conseguirem Se essa equipe Conseguir vencer Já era Né E a gente vê aí Tá 3 contra 2 Nesse momento Faltando 19 segundos O Tufa ainda colocou Mais pro canto A bola Beleza 15 segundos Pra acabar E agora eles precisam De 14 segundos Pra poder finalizar Caio Dog Conseguiu fazer o puxão Muito bem feito Cara E agora O Tufa Ficou sozinho E realmente não deu Pra ele defender Galera Faltando 5 segundos Pra acabar a partida E o confronto A equipe da Felion Conseguiu empatar Né E agora vai ter vantagem No mapa aberto Foi incrível Isso que aconteceu Aí galera Olha lá Então 1 minuto De prorrogação Agora E eles vão ter Como avançar Por conta da sua ult A Max distribuiu A velocidade Para todos Tá O Feli Cruz Acabou errando A sua ult Tentando espantar Realmente Os adversários E agora eles tiveram Que recuar Porque ficaram Com pouca saúde E a invisibilidade Invisibilidade Do Sand Realmente atrapalhou Demais os caras E realmente é impossível Você jogar As cegas Principalmente No profissional Né Os caras sabem Realmente imitar E a gente vê aí As equipes adotaram Uma postura ali Laterais Eu achei até engraçado Como eles ficaram Caio Dog Pela primeira vez Eu vi ele errando Por chão O Tufa Foi tentar avançar Beleza A Max tentou Utilizar ali Sua ult Poderia ter tocado Logo Cara Tocou agora Mas realmente Não deu Porque o Caio Dog Chutou Mas o Marcel Conseguiu Defender 5 segundos Dos 4 E vai acabar Empate Realmente Galera Uma partida Realmente brilhante Uma defesa ali Muito boa Da equipe da Felion É assim Na minha opinião Cara Esses confrontos Realmente estão demais Mas já houveram Duas finais Beleza Duas finais Já que a gente teve Entre essas equipes No Mundial E foram partidas Muito bem disputadas Foi um 3x12 Para a equipe da Felion No último confronto E aí também Galera Só por esses confrontos A gente pode ver Que realmente Está muito equilibrado Essas equipes Eu acho que já está Se tornando uma rivalidade Mesmo Porque é a terceira vez Que eles se enfrentam Em campeonatos Em cerca de 2 meses Eu acredito Que os caras levam Bem na resenha Bem na esportiva Mas já é uma equipe Já é um confronto Que está virando Uma rivalidade Digamos assim Não por desunião Dos caras Ou porque os caras Não gostam do outro Mas porque Eles estão Em embate um contra o outro E são equipes fortes São equipes que estão Disputando entre si Posições Vagas Digamos assim Para serem Equipes muito fortes No brauzinho Beleza Agora o Caio Dó Conseguiu fazer o puxão Bora lá Três contra dois Tá Um minuto e vinte Podia ser a hora Do avanço Mas o Caio Dó Acabou ficando Com pouca saúde E agora eles vão Ter que recuar Né Pelo que eu percebi Agora O Marcel está Com o poder estrela De dano Né Sem de dano Ok Zero a zero Ainda partida A VT Deu a velocidade Para os caras Caio Dó Morreu Ok E agora Caramba 1 a 0 Olha a chance E em TZ Teve que recuar Né O Marcel Não conseguiu avançar Ok 1 a 0 ainda Na verdade 0 a 0 Né E está 1 a 1 de modos Conseguiu fazer o puxão Caio Dó 40 segundos Turfa Conseguiu colocar O seu acessório Na verdade No momento correto E é gol Do VT Faltando 35 segundos Para acabar Agora eles só precisam Realmente Manter o controle Ali Bora Bora Ajeita a tela Aí cara Olha o que eu falei Às vezes demora Um pouquinho Para fazer isso A equipe da A Felião Já pegou a bola Para tentar Colocar ali no canto E colocaram Cara Nesse momento Eu falei Já era Vamos empatar Olha o Firecrow Tocando ali Mano Ele bizarrou Olha o chute Que ele deu Cara Foi bizarro Essa jogada Do Firecrow É um ótimo jogador Mas cara Esse daí Ia empatar A partida Ele chutou Na parede Cara Não sei como É que ele fez Isso Na moral Foi bizarro Mas enfim Todo jogador Erra Todo mundo Erra Ninguém é perfeito E graças a isso A equipe da A Felião Conseguiu empatar O confronto 1 a 1 Ninguém sabe Se ele tivesse Feito Se realmente Na prorrogação A equipe da Felião Poderia fazer o gol Mas enfim Só falei do lance Mesmo Bora lá Bom Mapa do roubo Batata quente A equipe da Felião Veio com Barley Colet e o Coronel Rufus Que tem muita Essa função De proteger Ele jogando na lateral Através do seu acessório Beleza Beleza A equipe da NTC Veio com Barley Logicamente O Barley É um Brawler Muito forte Não só Na minha opinião Mas realmente É reconhecido Isso hoje A Colet tem A sua ult Como uma ferramenta Muito forte No roubo E a equipe A equipe da NTC Veio com Barley Também Veio com a Jess Como Uma meia Ali Tá jogando ali Veio com o mid E o Rico Também Como um lateral A gente sabe Que esse mapa Favorece muito Né Esses Ricochetes Né Tem tudo a ver Com o Brawler Então foi escolhido O Rico Né Duas composições Muito boas Né Se fosse perguntar Pra mim Qual eu prefiro Na verdade Nessa composição Eu preferia A composição Né Nesse confronto Eu preferia A composição Da NTC Porque Pessoalmente Eu particularmente Eu prefiro jogar Com a Jess Do que com a Colet Aí no roubo Mas em níveis Profissionais Cara É tudo muito Equilibrado Beleza Pode perceber Que o Caio Dog Vai tentar direto Pegar sua ult A função dele Nada mais é do que Pegar ult E ultar Sobre o cofre Porque ele dá Cerca de É mais de 10% Eu acho que é uns 14% Que ele dá No cofre Não sei 12 Alguma coisa Desse tipo Beleza E o cofre Da NTC Já tá em 36% Mas a compensação Da Felion Tá a 40% Ou seja Tá bem equilibrado Até esse momento Né Esse embate Aí Né O Firecrow Veu com o acessório Na verdade De lentidão Não veio Com o de dano Tá Na velocidade De dano Né E ali Na frente Está O Caio Dog Não Wesley Tentando fazer A pressão Né 12% Deixou o cofre Do adversário Beleza Turfa vai tentando Tirar um dano Legal dali Mas o Wesley Conseguiu Espantar ele Né E mais um ataque Da Colet Já era Ele conseguiu Tá Tá vendo galera A Colet Realmente fica Muito forte Aí Com a sua ult Beleza Vamos então Pra segunda partida Agora A equipe da Felion Está em uma partida Da vitória E aí A equipe da A Felion mudou Cara Eu não sou muito a favor Do Sprout Tá Mas Vieram com um mid É um mid Que pode ser chato Realmente Porque Ele vai ficar Tapando ali O meio E a equipe Só vai ter As laterais Mas só que Jesse conseguiu Passar Só aguardar O momento certo Beleza E ele conseguiu Realmente avançar VT Precisa se proteger Não pode dar Ult A Jesse Ok Porque fica Bem complicado Mesmo Agora ele vai Conseguir pegar Ult Não O Marcel Conseguiu Vencer Até esse momento Né Embate ali Agora sim Conseguiu Tapar o meio É isso que ele vai Tentar fazer direto E dali mesmo De onde ele tá Ele vai tentar Atacar o cofre Vai tentar Fazer raiva Né Aos adversários E lógico Que o Caio Dog Pegou Ele vai dar Para o mid Né O seu Acelerador Né Como é chamado Aí Não sei se é tão Correto Esse termo Né Mas Enfim É o nome Que a Supercell Deu Então é Acelerador Beleza VT Auxiliou O Caio Dog Para finalizar O Marcel Novamente Colocando a ult Isso é bom Porque limita Tá vendo O Caio Dog Dando para Os lançadores Beleza Porque lógico Agora que o Wesley Tá com O acelerador Ele leva vantagem Sobre o Tufa Mas enfim Conseguiu Igualar ali Beleza Ele conseguiu matar Também Por isso que eu digo Que o Tufa Jogou muito bem Né Apesar da A gente Tá bem Regular Os confrontos Tá bem Igual Mas o Tufa Jogou muito bem Cara Preciso falar isso Beleza Bora lá E a equipe Da INTZ Tá levando a vantagem Nesse momento Tá Como eu falei para vocês Não gosto do Sprout Aí Eu acho que é uma estratégia Diferenciada Né Claro O VTzinho Não vou contestar O VTzinho Que é um profissional O cara joga muito bem Mas Eu acho complicado Um pouco jogar com o Sprout Aí Realmente tem que ter A noção ali Tem que Conseguir Se dar muito bem Contra o adversário Né E tá ciclando O ult sobre ult Para impedir o adversário De vir Pelo meio Só pelas laterais Mesmo Vai Meio Que deixar o campo Menor Para o adversário Tá A equipe da INTZ Tentou avançar ali Com o Marcel Né Ele conseguiu Talvez ele Prendeu ele ali Mas realmente 75% de dano Tava o cofre Da equipe Da filhinha Ó Galera 77 mano Por um segundo Eles não empataram Mas enfim A equipe da INTZ Levou a vantagem Pra você ver Como foi importante O avanço Do Marcel Ali Né Com o Rico Pode parecer Uma coisa Boba Né Uma besteira Mas é muito importante Cada porcentagem Ali É Aí Nesse modo Tá bom Agora O VT Na equipe Da Felião Manteve A composição Mas jogaram O VT No início Aí Pra lateral Né Deixaram o Wesley Ali No centro A equipe da INTZ Mudou completamente Sua estratégia Né O Tufa Veio com a Nita E o Marcel Veio com O O Daryl Tá Quando eu vi essa composição Eu tava assistindo Já nesse momento Eu falei A INTZ Vai ganhar Vai ganhar Porque É muito mais forte Tá Dois lançadores E tendo a Nita Ali Pode atrapalhar Demais E a Max No centro Beleza Então foi a composição Que eu achei boa Né Mas era uma composição Ao mesmo tempo Um pouco arriscada Até Tá A Nita Ela precisava Do seu são Pra poder fazer Alguma coisa Digamos assim Né Porque a Nita Sozinha Ela não é tanta coisa Assim no roubo Tá O que dá mais força A ela É o robozão Realmente galera O Kaiodogo tentou O avanço E conseguiu Na verdade O avanço ali Pelo menos momentâneo Né Na lateral Esquerda Beleza E agora A equipe ali Da Felião Tá adotando Uma postura Bem cautelosa Né Nesse momento Os três Eles estão com o acelerador Galera O Tufa vai tentando Agora A questão ali Do Tufa É ele tentar Pegar a sua Out Beleza O Marcel Da mesma forma Ele vai tentar De todas as formas Avançar sobre o cofre Então Por essa composição Aí O Daryl Principalmente Né É muito perigoso Ali Ele causar Algum estrago No cofre Né Repentinamente Mesmo Até porque Não tem como VTzinho Querer partir Pra cima Dele Né Pega E eu confesso A vocês Que eu tava Tocendo pela Felião Beleza Eu não vou negar Não Mas enfim Bora lá O Marcel Novamente Com a ult Ele vai Sobre o cofre Né Como eu falei Pra vocês Realmente Não tem como Nenhum Da equipe da Felião Conseguir defender Ali Ok Tá bem acirrado Galera Como eu falei A Niscuta Tá bem acirrado Mas o problema Foi que os caras Da INTZ Né Todos os três Morreram Né Então Cara O Barley Ali na lateral Faz muito estrago Dá muito dano Faz muita raiva E mais uma vez Pela terceira Vez Consecutiva A equipe Da Felião Consegue derrotar A equipe Da INTZ Em confronto direto Tá bom galera Então Esse foi o vídeo Espero que você tenha curtido Se não esquece Deixar o like Deixa aí nos comentários Se você quer mais vídeos Como esse Tá bom Então é isso Muito obrigado Pelo seu apoio Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON